O ladinho que tá achando até aqui do jogo, Bernardo. Jogo ventado, já fomos jogando bem, dando bastante volume de jogo, que é bom pra gente. Enfim, um bom teste pra todo mundo. Acho que a gente queria, né, com essa série de jogos, mas o time tá legal. E essas novas regras. Muita coisa de ser consertada, de ser ajustada ainda. É um amistoso, então não vamos usar muito esse interfúgio, mas dá pra você comer muito jogo, fazer muita cera, o que pode tornar um jogo feio. Mas, enfim, nós temos que buscar alguma solução. E é uma primeira prova, é válido. Mas vamos aperfeiçoar ainda. É essa a interpretação correta dessa tentativa, não é, Álvaro José? Alguma coisa tem que ser feita e sem testar não se pode chegar a solução nenhuma. Temos que tirar proveito desses jogos pra sentir o que deve ficar, o que pode ser mudado, mas que alguma coisa tem que ser feita e já tá mais do que comprovado. Álvaro? É verdade, Marco. Nós só vamos ter noção realmente do que vai acontecer após a Copa dos Campeões lá no Japão. Quando o sistema vai ser testado mesmo pela Federação Internacional e aí nós vamos sentir o rumo que a coisa vai tomar. Vale lembrar que o tiebreak foi extraído do tênis e o tênis idealizou o seu tiebreak pro WCT em 71 e hoje, por exemplo, o tiebreak do vôlei tá extremamente desenvolvido. No começo era uma loteria, depois passou a ser realmente um jogo pensado. E mais ainda das regras, a sinalização, né? Eu não sei o sinal que o árbitro faz como nenhum sabe quando nós chegamos ao 25º minuto. Quer dizer, não é um sinal de tempo, não é um sinal de final de sete. É, vamos chegar à sinalização também, enfim, chegar ao aperfeiçoamento ideal. É, teremos as convenções, não só pra orientação dos técnicos, das jogadoras, mas pro próprio público, né? No ginásio. E é importante, nem tão pouco, pedir em tempo. Até o 25º minuto, quando teremos o tiebreak, se o sete não for definido na sua contagem normal. Tá 10 a 7 para o Brasil, 20 minutos e 40 segundos. Segundo sete, no jogo tá 1 a 0 para o Brasil. O Brasil fez 17, 15 em 29 minutos e 30 no primeiro set. Entrevistas, personalidades e muita descontração. Os eventos mais badalados estão no flash. Hoje, após o circulando, o Amaury Jr. 10 a 7 para o Brasil, a vantagem, a japonesa, tá chegando para o serviço. Sasaki. 21 anos, 1 metro e 82. Essa sete aí é a Kumamai. Tem 1 metro e 80. Tá no meio da rede. Nesta passagem, né? Olha a Karen Negrão, que entrou no lugar da Ilma neste momento da partida. E a Karen batendo a bola de saída, uma diagonal fechada. Cravando firme ali no solo japonês. Vantagem para o Brasil. Tá aí a Karen Negrão se encaminhando para o serviço. Essa é a Ângela Moraes. Saque da Karen. Saque da Karen. Ô Mura. Você vai ligando, hein? Quer ganhar dinheiro vivo? Então ligue 0900-700-100. É o novo número do telefone do Telesorte. 0900-700-100. Cada ligação, 3 reais. Mínimo garantido no sorteio de domingo, às 21h55, 200 mil reais. É uma grana preta. Vantagem brasileira sacando Stefania. Pegou a Karen. Foi buscar a Gisele. Karen passa. Vai dar contra-ataque japonês. O Nuki trabalha. E a Gisele pega bem esta bola de entrada. E na volta, ela pegou o corpo japonês. Aterrissando. Décimo primeiro ponto brasileiro. 11 a 7. Stefania. Sasaki. E a raspadinha da Tajime. Deu sorte, hein? Ela mesmo reconhece. Veja como ela sorri irônica. Vantagem para o time do Japão. 11 a 7 está no serviço Kumamai. O que chove aqui em Curitiba neste momento. Uma chuva pesada, um aguaceiro. Com muitos raios e trovões. Impressionante. Agora temos que louvar a estrutura do ginásio Tarumã. Em momento algum, o jogo foi interrompido para a secagem na quadra. Por goteiras na quadra. Perfeito. 11 a 7. Saque japonês, tocou na fita. Esse é o segundo set. O primeiro set foi brasileiro. 17 a 15. Sacando Gisele. Que defesa da Ângela, hein? Mas que defesaça. Olha o contra-ataque da Virna. Joga fora o contra-ataque brasileiro. Abriu muito a diagonal na bola de entrada. A Virna estava um pouco afastada na rede. Perdeu a angulação ideal e tocou para fora. Tachime. Passa a Virna. Gisele. Karen e Negrão. Pegaram, hein? Insiste Gisele com a Karen. Agora não deu para Kumamai. Amanhã tem campeonato brasileiro ao vivo na Rede Manderense às 20h30 do Maracanã, Flamengo e São Paulo. Transmissão do Luciano do Vale com comentários do Mauro Betting, reportagens do Oswaldo Pascual e do Adson Coutinho. E para o Rio de Janeiro, Curitiba e Vasco. Rogério Amaral, Luiz Militão e Flávio Rocha. A tarde na Vila Belmiro, o Jogos... ...o voleibol, a parceria com a televisão, transformar as partidas mais dinâmicas. E realmente o primeiro set durou 29 minutos e 30. Um tempo realmente médio e normal. De uma partida equilibrada de voleibol, né? Já teve set que se arrastou por 50 minutos, 55 minutos. Ou mais, né? Agora, no momento que nós estamos naquela fase em que tem que se converter os ataques, forçar saque para errar é falta de preparação e concentração. A japonesa não podia errar o saque da forma que errou. E aí foi o décimo segundo brasileiro. Esta veio de graça. Gisele, afunda, afunda, afundou. Karen Negrão, décimo terceiro ponto do Brasil, 13 a 8. Veja como foi. Ataxiada, a decolagem e a cravada da Karen Negrão. Sacando o popó. Está aí a levantadora, o nuque. A rede do Brasil amorteceu. Olha a Karen, de novo. Tentando o corredor, tentou explorar a mão espalmada do bloco japonês. Não deu. Ponto do Japão, 13 a 9. Segundo sete. O primeiro foi brasileiro. Vai ligando o 0900, 700, 100. É o novo telefone do dinheiro. Então é sorte, ligue o sorteio é domingo. Mínimo garantido, 200 mil reais. Mais um ponto japonês. Explorando ali o bloqueio brasileiro, 13 a 10. Olha a vibração da Tashimi, a capitã nipônica. Hum, a recepção da Virna. Estefânia se virou, Karen só passou contra-ataque. Olha a China da Japa, a Romura. Bate bem esta bola de saída. Vai encostando o Japão no tie-break do segundo sete, 13 a 11. É, e o Japão fez três pontos seguidos, né? Fez três pontos com a própria posse do saque. E essa passagem do passe brasileiro está ruim. A Virna, por vezes, não está conseguindo encaixar o passe. Estefânia. Quenta ali as mãos do bloqueio japonês. Já bateu na Omura. E o set point do Brasil, 14 a 11 em 29 minutos. Dê segundo sete, Karen. Só coloca em jogo. Bem a Estefânia. Fechou a diagonal para Kumamai. E agora, Karen. Tentou um ataque de fundo pelo meio. Ficou na rede. Ponto do Japão, 14 a 12. Já se foi o primeiro set point brasileiro. Serviço japonês. Batendo Omura. Estefânia. Estefânia. Nesta bola de entrada, fecha Estefânia o segundo set. E já estamos de volta, amigos da Paixa Nobre do Esporte ao Ginásio Tarumã em Curitiba. Agora para o terceiro set desse desafio internacional. Quarta partida. Brasil e Japão. No jogo, está 2 a 0 para o Brasil. 17 e 15 em 29 minutos e 30. 15 e 12 em 29 minutos e 30. Começando o terceiro set. Comenta Álvaro Juzá. Bem, Marco. Nesse segundo set nós sentimos a equipe do Brasil muito mais apurada nos fundamentos. Em compensação, o saque forçado no Japão, como agora, acabou propiciando os primeiros pontos do segundo set para a seleção japonesa. É exemplo do que aconteceu agora no terceiro set. O Japão está forçando demais o saque. Está quebrando o passe e a recepção do Brasil. Quer dizer, bola alta na ponta, a defesa fica posicionada a fim de que as jogadoras tentem o contra-ataque. No primeiro set o Brasil conseguiu passar melhor, por isso nós tivemos ataques do fundo tão eficientes como o da Ilma. Mas está uma grande partida, Marco. E o Brasil no ataque nem força é superior ao Japão, é claro. Popó na bola de meio. A bola chutada ali no meio pela levantadora Gisele. Roda o Brasil, está perdendo o terceiro set por 2 a 0. Peugeot em Brasília. É na Vpesa. Setor de postos. Saída sul. O 3 a 0. Está ganhando hoje aqui em Curitiba por 2 a 0 desta fortíssima equipe japonesa. Que até o mês passado esteve envolvida no Grand Prix de vôlei feminino, que se equivale à Liga Mundial do Masculino. Fazendo grandes partidas. É uma equipe entrosada. É o time titular do Japão. O Brasil não conta com algumas figuras exponenciais do vôleibol feminino que tiveram descanso por parte do técnico Bernardinho. No caso da Ana Moza, da Fernanda, da Ana Paula, da Ana Flávia, da Leila, não? Dessas feras brasileiras. E hoje mesmo não pôde contar com a Silene, que está com um ataque de sinusite. Com a levantadora Fofão, que está contundida. E esteve arriscado de não contar com a Ilma. Que só passou no teste de vestiário para vir para o jogo aqui. Embora esteja poupada, jogou o primeiro set e metade do segundo. E já está poupada pelo técnico Bernardinho. A Fernandinha Doval está ali na expectativa. Ela que vem se recuperando de uma contusão. Estava previsto uma passagem dela, pelo menos durante o jogo. Ainda é tempo. Nós estamos no terceiro set. Está 2 a 0 para a equipe do Japão no terceiro set. No jogo 2 a 0 para o Brasil. Stefania. Tashimi pegou. Se desloca o Luke, a levantadora. Tentando um ataque de entrada com a Kubamai. E com a ausência da Eto e da Egoshi. E da Sasaki. É a que está sendo mais exigida como ponto de definição da equipe do Japão na partida. Esta garotinha número 7, Kumamai. Está sacando a Moura. Amanhã, teremos o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Lá em Suzano. Papel, repórter Suzano e Olímpicos. Lá no Paulo Portela. Está aí a definição da Kumamai. Fechou bem a Popó. Pegou. Karen chamou de levantadora. Batida da Virna pela entrada. Olha o rali. Stefania salvou o Japão. A bola sairia. Deu contra-ataque para a Virna. Ficou na parede. Popó cobriu. Vem, Karen. Bateu no fundo. A Chega na alta, Karen. Uau. Karen Negrão. Detona no fundo. Lá na posição 1, japonesa. Saque da Stefania. Aí a Steph. Primeiro ponto brasileiro. 2 a 1. Que hora, hein? Jornal da Noite. Análise dos últimos fatos. Está no Jornal da Noite. Com Sérgio Rondino. Hoje, logo após o Cine, está. Arigato. Amanhã tem Campeonato Brasileiro. Três e vinte da tarde, ao vivo, da Vila Santos e Guarani. J Júnior, Rivelino, Fernando Fernandes. E à noite, para toda a rede, Flamengo e São Paulo, no Maracanã. Luciano do Vale, Mauro Betting, Oswaldo Pascual. Adson Gordinho. E para o Rio de Janeiro, Curitiba e Vasco. Rogério Amaral, Luiz Militão, Flávio Rocha. E às vinte e três e cinquenta e cinco, Fórmula Índia ao vivo. Grande Prêmio de Las Vegas, com Luiz Carlos Largo, Billy Herman, Elia Júnior e Maria do Carmo. Tudo aqui na banho. Sete muito rodado, hein? Já temos cinco minutos e vinte. Dois a um para o Japão no terceiro set. Gisele. Tashimi pega. O Nuque levanta para essa batida da Sasaki. Tava ali na entrada da rede e cravou uma diagonal fechada em cima da Popó. Daí a capitã Tashimi. Japão, com uma equipe muito equilibrada. Uma, duas, três, quatro. Quatro jogadoras com vinte e cinco anos. Uma, duas, três com vinte e três. Uma, duas, três com vinte e um. Uma, com a dezenove, que é a Takeshita, número dezoito. E apenas uma veterana, a Tsukumo, número dezessete, tem vinte e sete anos de idade. A mais nova, a levantadora Takeshita, que tem apenas dezenove anos, joga na equipe da NEC. Tem um metro e cinquenta e nove. Em Brasília, jogou o tempo todo. Hoje está esquentando o banco aqui em Curitiba. Gisele se vira. Popó de manchete chamou a Estefania pela entrada. Olha o toque brasileiro. Olha o bloqueio da Karen. Voltou para o Japão. Bola batida muito aberta, muito aberta. Tocando Sasaki a diagonal. Ficou pedido um toque no bloqueio brasileiro. O que não aconteceu é bola do Brasil. Três a dois para o Japão. Pelo seis minutos e cinquenta. Grande saque da Verna. É um dos fundamentos que ela domina a perfeição, a Verna. Me lembro de uma partida no Mineirinho. Que ela detonou a seleção da Alemanha. Em cima da Larmie, que teve aqui o ano passado no Leite-Sensplê. Fazendo uma sucessão de saques impressionantes. E hoje ela está repetindo aí, ó. Já virou o jogo para o Brasil. Quatro a três. Verna. Olha a China na japa. Ficou na Gisele. Lá de trás bateu a Verna. Recomeça o Japão. Estava desequilibrada a Gisele. Quando bateu ali pela saída, o Mura. Voltou pela equipe do Japão. Quatro a três para o Brasil. Bandeirantes, o canal do esporte. Blankman, um super-herói muito atrapalhado. Cine está nesta sexta, onze da noite. Saque da Ogaki. Ficou na fita. Vai ligando, 0900-700-100. É o telefone do dinheiro. Diz que que ele responde, hein? Sorteio domingo às 21h55. Um pouquinho antes do fogo cruzado. Com Paulo Henrique Amorim. Mínimo garantido, 200 mil reais. Que defesa da Gisele, hein? Ela de novo. Jogou para cima. Virna complementa. Popó passou. Tachini pegou. Contra-ataque do Japão. Afunda. Karen fecha a diagonal. Gisele na bola de meio. Pinga, pinga, pinga. Ângela. Deu defesa do Japão. Gisele chamando a Karen. Detona a Karen Negrão. Uma diagonal fantástica em cima da Onuki. Quinto ponto brasileiro. Cinco para o Brasil. Três para o Japão. Terceiro sete. Putada no Peru. Lembrando que o Brasil vai jogar com o Peru. Argentina e Venezuela. Valendo aí duas vagas para o Mundial de 98. No Japão, Bernardinho faz segredo. E não revela as jogadoras. Mas não deve fugir muito dessas que estão participando da partida de hoje. Tá certo. Agora o que não tem segredo. É uma transmissão para a equipe de operações. Da TV Tarobai. Eu não me canso de elogiar hoje. Porque. Se choveu lá fora. Eles fizeram chover aqui dentro. Só por isso estamos conseguindo falar. Na faixa nobre do esporte da Rede Bandeirantes. Porque o Gui Raio e Trovão. Já entupiu o canal de áudio. Já derrubou a transmissão aqui. Foi um aperto. Cinco para o Brasil. Três para o Japão. No terceiro set. Bandeirantes. O canal do esporte. Jornal da Noite. De segunda a sexta. No fim de noite. Cinco para o Brasil. Três para o Japão. Olha a Karen. Um ataque de fundo pelo meio. Ficou no bloqueio. Ela esperou a cobertura. A Gisele que não veio. Ficou se lamentando. A Karen. Mas a bola é japonesa. Foi o quarto ponto nipônico. Aí o placar do jogo. Dezessete e quinze. Quinze e doze. Cinco a quatro. Tudo para o Brasil. A bola da Gisele foi telegrafada. Mas a Ângela virou. Stefania tem o serviço brasileiro. Jornal da Noite. Análise dos últimos fatos do Jornal da Noite. Apresentação do Sérgio Rondino com a equipe de jornalismo na TV Bandeirantes. Hoje após o sinistar. Que bloqueio bonito, hein? Reveja por aqui. Por este ângulo. Por trás da defesa japonesa. Seis a quatro. Continua a Stefania. Essa é a Ângela. No meio da rede. Sacou a Stefania. Saque longo. Uma parábola difícil para a recepção da Sasaki. Aí dificultou o contra-ataque japonês. Que ficou lento. Armou-se o bloqueio do Brasil. Sete a quatro para o sexteto brasileiro. Para as meninas do Brasil. O time do Japão está jogando a bola para cima, hein? Olha a Verna. Afunda. Ficou se lamentando a Omura. Mas o Brasil vive um grande momento neste terceiro sete. Está oito a quatro. O Albano José. Ótima passagem na rede da Ângela Moraes. A Ângela Moraes fez aí dois pontos de bloqueio. É uma jogadora com potencial notável. E demonstrou tudo isso agora na quadra. Bloqueou com muita eficácia ali no meio da rede. E foi uma garantia para a equipe brasileira que o Japão vacilou, dançou. Amanhã, três. Uma bola de segunda da levantadora brasileira Gisele. Hum, mas que foguete da Karen. Que paralelaça da Karen Negrão. A japonesa tentou a defesa, só escorou e é ponto do Brasil. Nove a quatro. Interessante, o Brasil hoje ficou sem levantadora suplente, né? Com a fofão contundida, com a Fernanda Venturini de folga. Ficou tudo com a gente. Está chegando aí as garotas do juvenil já pedindo passagem. Temos um futuro realmente amplo e risonho para o voleibol feminino do Brasil. É exemplo do que já acontece com o masculino, hein, Álvaro? É um futuro promissor, Marco. Mais do que isso, a seleção brasileira, mesmo sem contar com jogadoras do forte da Namosa, Helena Paula, Fernanda Venturini, Daída, que deixou a equipe, enfim. Das mulheres que fizeram a história do esporte no vice-campeonato mundial de 94 e a terceira colocação na Olimpíada de Atlanta em 96. O Brasil está fazendo uma ótima, uma excelente renovação. E esse é o momento para fazer. No início do ciclo olímpico, no ano que é disputada a Copa do Mundo. E ainda, evidentemente, para as outras temporadas, para os outros anos, nós contaremos com jogadoras que, para mim, são absolutas, como Fernanda Venturini e Ana Moussa. As demais vão, é claro, voltar por um lugar ao sol e a caminho de Sidney, né? Afinal, é lá perto que o sol nasce, né, Marco? É isso aí. Fernanda, mexeram, né? Janaína, na equipe brasileira, jogadora no Uniban, do Uniban, de 24 anos, no lugar da Popó. Meio de rede que entrou para bloquear e já colocou a primeira no chão. Olha que bola da Estefânia! De cinema! O total drop-shot da Estefânia. Veja, ó. Que coisa maravilhosa! Nessa defesa japonesa, está mexendo o Bernardinho de novo. Mais uma alteração, Raquel, jogadora de ponta do Rexona. Ela entra no lugar da número 6, a Karen Negrão. 17 minutos e 20, de terceiro 7, 12 a 4 para o Brasil. E olha a Janina, Janina num duplo com a Raquel, um cachotaço na nifônica. 13 a 4. Brasil, Bandeirantes, o canal do esporte. Flash, de segunda a sexta, no fim de noite. 13 a 4 para o Brasil. O grupo já vai se movimentando ali em volta. do gradil que separa a galera da quadra para festejar mais esta vitória. Álvaro José, 13 a 4 para o Brasil. Indiscutível a superioridade brasileira neste desafio com o Japão. E outra coisa, Marcos, você falava, a gente falava também das jogadoras de futuro. Tevo que destacar aí a Janina, que se ela acertar o passe ali numa passagem, com o bloqueio que ela tem e o fato de ser titular, ela é uma jogadora que impõe muito respeito ali no meio da rede. Primeiro, com o seu tamanho, né? É uma jogadora de 1 em 92. Segundo, com uma impulsão excelente e a própria evolução que teve lá no Unibanco o técnico William. Stefania tentou o corredor, fechou ali o look. Está longe, está longe Sasaki. Veio de graça. Afunda, afunda. Erro contra-ataque. Stefania bate um corredor profundo. Sai a bola, roda o Japão. O Kaki está no serviço. 13 a 5 para a equipe brasileira no terceiro set. Em 18 minutos e 58 segundos. Um ex-japonês, hein? A Ângela olhou para a Virna, a Virna para a Ângela e a bola caiu. Veja, ó. Assim. 13 a 100 e sexto ponto japonês. Caiu o placar do jogo. Mais um eixo do Japão. Olha a desatenção do fundo da Virna. Os dois primeiros sets em 29 minutos e 30. Já chegamos ao vigésimo minuto deste terceiro set. Agora os técnicos não podem mexer na formação, a não ser recolocando as peças que foram substituídas pelo titulário. E não podem impedir tempo. O Brasil rodou mais essa na falha do bloqueio japonês. Aí a Raquel, ó. Inteira para você. No serviço a Janina. Essa número 14, a Omura. Se vira a levantadora Onuki do Japão. E a batida da Kubamai. Fazendo um strike na defesa brasileira. 13 a 7. O Brasil na frente. Continua sacando o Sasaki. E o Bernardinho recoloca as titulares. Tirou a Janina. E recoloca a Popó na formação brasileira. Já temos 21 minutos e 12. Nesse tempo que vai do vigésimo ao vigésimo quinto minuto. As alterações só podem ser processadas desta maneira que fez o Bernardinho. Recolocando uma titular no lugar daquela que a substituiu durante a primeira parte do set, digamos assim. Para a galera bom de vôlei ir se acostumando com as novas regras do vôleibol que serão observadas no final do ano no Japão, no Torneio dos Campeões e no Campeonato Mundial do ano que vem. E já agora no Brasil, na Superliga Masculina que começa daqui a pouco. Que saque da Raquel, hein? Que corredoraço. Ficou difícil. Só tem gol a Gisele. Match point para o Brasil. 14 a 7 em 22. É o set mais rápido da partida. O Brasil pode fazer 4 a 0 neste desafio internacional de vôlei feminino com o Japão. Forçou muito a Raquel. Que hora, hein? Brasil venceu a primeira em Cuiabá, 3 a 2. A segunda em Brasília, 3 a 0. A terceira em São Leopoldo, 3 a 0. E está fazendo 3 a 0. É, está certo. O árbitro de cadeira, o Mura pisou na linha quando fazia o serviço. Chamado futebol. Aí, mais um set point brasileiro nas mãos da Stefania. 14 a 7, Brasil. Pode acabar o desafio. Olha o ataque da Kumamai. Fechou o papão. Gisele afunda, afunda. Afundou, Virna. Fechou o Brasil. 15 para o Brasil. 7 para o Japão. Em 23 minutos foi o 7 mais rápido. Na quadra, Fernando Fernandes. Chegar aqui no técnico Bernardinho, que cumprimenta o pessoal da delegação técnica no Japão. O balanço desses jogos, desses amistosos, Bernardinho. Mas foram bons testes. Não conseguiam botar todo mundo para jogar, né? Algumas jogadoras que nós queríamos trabalhar mais de perto. Enfim, estamos aos poucos formando um grupo novo que a gente espera possa dar bons frutos. Se associando aos jogadores mais importantes, porque eu não quero crer. Porque eu não creio que o voleibol brasileiro possa abrir mão de valores como Ana Moza, Fernando Aventurini, Ana Flávia, Ana Paula e Marciapu. Então é importante que elas voltem, voltem bem. Mas que tenham um grupo muito forte de suporte. Que se torne aos poucos, essa se torne aos poucos protagonistas. Então, é um balanço positivo. Semana que vem voltamos a treinar em vistas da qualificação para o Campeonato Mundial. E em seguida para o Grand Champions Cup. Então, é um período bom que a gente vai poder ainda testar e avaliar ainda mais esse grupo. Para a convocação desse grupo, para disputar essa seletiva, alguma surpresa? Alguma jogadora que você não vai poder contar por problema de contusão? Não deve fugir muito desse grupo aqui, Bernardinho? Não devemos fugir.